Investir em um tablet como esse para desenhar nem sempre é a melhor opção dependendo do seu objetivo. Eu sou a Mac, tenho alguns equipamentos de desenho por aqui e hoje eu quero te passar a minha visão sobre as vantagens e desvantagens que eu vejo em escolher o tablet como a sua ferramenta principal de trabalho. Realmente qualquer equipamento de desenho com tela parece automaticamente mais interessante do que aquela velha mesa digitalizadora tradicional. Ter a possibilidade de ver o que a gente está fazendo direto na tela traz uma sensação que parece mais natural ao que já fazemos no papel. Mas se você não considerar direitinho vários aspectos e detalhes já sabendo o que esperar desse novo equipamento que você quer adquirir isso pode se tornar frustrante em pouquíssimo tempo. Então o objetivo aqui é te ajudar a avaliar alguns dos pontos importantes que você pode considerar antes de comprar o seu novo tablet se o seu objetivo é usar ele como ferramenta de trabalho porque se for para desenhar de forma casual é só comprar que vai ser uma experiência muito legal. Para começar é importante saber que todo equipamento tem seus pontos fortes e fracos por isso precisamos ter bem claro quais são as nossas prioridades primeiro para conseguir avaliar corretamente quais as melhores opções que temos para escolher. Para quem busca portabilidade o tablet entra como uma opção interessante mas para quem prioriza conforto talvez o tablet não seja a melhor delas. Tudo depende do objetivo. Vamos então começar vendo as vantagens em comprar um tablet para trabalhar desenhando diariamente. A primeira não tinha como ser outra. Acho que ter uma interação direta na tela é um dos pontos que mais fazem as pessoas considerarem comprar um tablet como esses para esse tipo de atividade. É o que nós temos mais perto da maneira tradicional de fazer as coisas. E no caso de um tablet é ainda mais interessante pela possibilidade de usar gestos para navegar e interagir com os aplicativos de desenho o que pode agilizar e tornar mais dinâmico o nosso fluxo de trabalho. Na minha experiência nunca fez diferença desenhar e olhar diretamente para a superfície onde o meu desenho está sendo feito mas acho legal desenhar dessa maneira também de vez em quando. O que eu quero dizer é que não necessariamente você vai desenhar melhor ou ter mais controle do seu traço só por estar desenhando enquanto olha para a ponta da sua caneta. O que mais vai fazer diferença é o quanto de sensibilidade a pressão a sua caneta tem e a qualidade da tecnologia embutida no produto que você comprou. Então é preciso ter isso bem claro antes de você comprar. Agora, para quem precisa de um equipamento fácil de levar para qualquer lugar seja porque você faz muitas viagens, pega um ônibus ou simplesmente quer ter a possibilidade de desenhar jogado no sofá de casa tablets levam bastante vantagem aqui. São leves, finos e compactos. E a única coisa que você vai precisar levar além dele é um carregador que também não vai ocupar muito espaço na sua mochila. Para quem precisa se locomover constantemente acaba sendo necessário investir em algum equipamento portátil nem que seja como uma ferramenta complementar. Inclusive, essa é uma ótima opção. Por isso é importante ver qual a sua maior prioridade. Como eu praticamente não saio de casa a melhor opção com certeza é ter o meu setup fixo montado e adaptado para resolver tudo o que eu preciso. Posso mostrar tudo o que eu considerei e o que eu ainda quero melhorar no meu setup um dia desse para vocês. Agora falando de precisão e controle considerando que você pensa em investir em um tablet legal como esse daqui a questão de precisão e controle é excelente. Simplesmente eu não tive nenhum tipo de dificuldade em controle do meu traço desde a primeira vez que eu desenhei com o Galaxy Tab S8. Funciona tudo perfeitamente bem. O que é um ponto super positivo para quem quer usar isso aqui de forma profissional porque ele realmente faz um bom trabalho. Conseguimos fazer desde traços mais finos e delicados até pesar um pouquinho mais na mão. E tudo isso com um controle de pressão muito bom. Acho que um tablet bacana vai conseguir atender iniciantes e profissionais tranquilamente. Só sugiro que pesquise antes para saber se o modelo que você escolheu vai servir para isso que você quer fazer. Outra vantagem é que ter um tablet é simplesmente ligar e começar a usar. Tablets são práticos, os apps ficam todos em um único lugar e acho que é mais intuitivo para quem está começando também. De vantagens é isso que eu acho mais relevante. Se eu esqueci de alguma coisa você pode deixar aí nos comentários quais as maiores vantagens que você vê quando o assunto é usar um tablet como ferramenta de desenho. Agora vamos falar um pouquinho das desvantagens que eu acho que é onde você deve dar a maior atenção para decidir se um tablet realmente vale a pena ou não. Começaremos falando de custo. Se você quer uma ferramenta para trabalhar e que não fique te dando problema vai precisar investir um pouquinho mais. Senão você vai ter problemas com o aplicativo fechando, travando ou ficando lento. E aqui é legal considerar como custo acessórios que você precisa comprar para ser mais eficiente. Como por exemplo um teclado. Também considere questões de atualizações constantes dos aplicativos porque não é incomum seu tablet se tornar obsoleto muito rápido e alguns aplicativos simplesmente pararem de funcionar. O que te forçaria a usar outro aplicativo ou precisar investir em um novo equipamento mais recente. Então já escolhe um tablet com um pouquinho de folga e que dure um pouco mais de tempo antes de precisar trocar de aparelho. Para trabalho não vale a pena economizar demais. Vamos falar também um pouquinho sobre a dependência de bateria. Quem trabalha com desenho sabe que é comum passar o dia inteiro desenhando. Isso significa que a bateria vai embora rapidinho. Fora que provavelmente você vai usar o tablet para outras coisas também. Então bateria é uma coisa que não vai durar muito mesmo que você invista em um tablet com maior capacidade. E esse daqui é um dos maiores problemas que eu vejo porque eu não trabalharia enquanto um tablet está carregando na tomada. Acho que no mínimo é um inconveniente aí para a gente lidar. Além disso, pelo menos nesse modelo que eu tenho é preciso lembrar de colocar a caneta para carregar. Ergonomia também é muito importante e sai bastante caro se você não cuidar da sua saúde. Trabalhar por longas horas, tanto na frente do computador como na frente de um tablet, requer cuidados especiais. Desde deixar o seu espaço de trabalho confortável até fazer alongamentos e exercícios também. E para tablet, o mínimo que você vai precisar fazer é investir em uma capa que deixe seu tablet em pé numa posição mais confortável de visualização. Mas talvez você precise de um suporte também para ficar mais confortável ainda e mais firme. Então temos aí o valor do tablet, do teclado e também da capa e suporte até agora. Que é importante você somar para saber se no final das contas um tablet realmente é mais vantajoso do que montar um PC e comprar uma mesa digitalizadora. Também podemos considerar como desvantagem a fragilidade de um produto como esse. Para quem é mais desastrado, eu acho que não parece muito legal. A capa e a película já resolve boa parte das coisas mas ainda assim é um produto delicado que você não vai jogar em qualquer canto. E se você correr o risco de deixar cair e precisar trocar uma tela ou fazer qualquer tipo de manutenção tenha certeza de que vai sair bastante caro. Se for optar mesmo por um tablet reforce o cuidado e considere isso também. Esse tablet aqui tem uma tela bastante boa mas não deixa de ser pequena e te limitar um pouquinho a fazer movimentos muito amplos. Mas sinceramente não acho que vai ser uma grande desvantagem assim. É mais um detalhe mesmo. Se você não tem costume com telas maiores talvez nem vai sentir essa diferença mas para quem prefere mais espaço para trabalhar os tablets vão ficar devendo um pouquinho. As mesas de trazadoras maiores também não são imensas mas aqui é preciso considerar que sua mão ocupa boa parte da tela para onde você está olhando. Sobre a capacidade de um tablet temos alguns pontos a considerar. Se você lida com projetos mais complexos é importante ficar de olho na limitação das especificações de um tablet. Questões de qual processador e o quanto de memória RAM ele tem impacta diretamente no desempenho que você vai ter ao realizar algumas atividades. Então trabalhar com muitas camadas arquivos de alta resolução e efeitos complexos é o tipo de coisa que pode causar lentidão e até travar as coisas por aí. Além disso considere como você vai lidar com os arquivos de trabalho que você vai criar porque eles ocupam bastante espaço e um tablet pode perder espaço de armazenamento rapidamente. e mais cedo ou mais tarde talvez você precise comprar cartões de memória para armazenar esses arquivos assinar algum plano para guardar tudo na nuvem ou enviar para o HD do seu PC se você tiver um disponível. É mais um custo que eventualmente você vai ter que fazer se quiser armazenar arquivos pesados de trabalho. Principalmente se você trabalha com muitas camadas e precisa guardar esses arquivos com as camadas todas separadas. E se você estava pensando em trabalhar enquanto assiste ou ficar abrindo referências gravar o processo ao mesmo tempo e tornar o seu tablet uma ferramenta multitarefa dependendo do modelo ou do que você estiver fazendo pode ser um pouco complicado. Um tablet não tem a mesma capacidade de um bom computador então pode ser necessário gerenciar melhor as suas camadas e recursos e até limitar um pouco o multitarefa enquanto você estiver trabalhando. O tablet é uma ferramenta excelente em questões de mobilidade e flexibilidade mas em termos de capacidade ergonomia e custo-benefício eu não sei se compensa tanto assim não. É preciso avaliar cada ponto desses o valor que você tem disponível e ver a melhor opção. Se puder, contribua com esse vídeo deixando seu like ele é muito importante para o canal se manter ativo e eu espero que o vídeo tenha te dado algumas ideias do que considerar antes de fazer a sua escolha. Te vejo no próximo vídeo até mais aprendiz! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho